E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje trazendo mais um review para vocês. Afinal, a Sony mandou um fone aqui para o canal, que é o fone Bluetooth WC200. Então, como foi a Sony que mandou esse fone aqui para o canal, acho que vou ter que colocar AD aqui em algum lugar do vídeo. Então, é só porque é um produto que foi enviado para mim. Porém, antes de enviar o produto, eles entraram em contato comigo, então é bem importante que eu esclarecer que uma condição que eu coloquei para fazer o vídeo desse fone é que eu pudesse falar o que eu quisesse sobre o fone, seja bom ou seja ruim. E o motivo, principalmente, é para ser transparente com vocês e trazer uma review que seja justa em relação ao fone. Não é só porque eu ganhei esse fone que eu vou falar bem dele. Então, eu já venho aí testando o fone em alguns dias, tenho alguns pontos positivos, outros negativos e vou passar tudo aqui para vocês. Então, começando aí pelo que vem na caixa, eu não vou fazer um unboxing tradicional, afinal eu já abri para testar nos últimos dias. E claro, em primeiro lugar, está aqui o fone. Vou colocar umas imagens um pouco mais detalhadas dele. Mas é um fone aqui que tem essas duas partes que é para você colocar aqui em volta do pescoço e garantir que o fone vai ficar na sua volta. E também, quando você coloca ele aqui, as pontas são magnéticas, então elas seguram aqui para você não ter nenhum problema dele sair voando. Principalmente quando você não está ouvindo, daí você solta ele e ele vai ficar aqui no seu pescoço. E então, vamos lá. E na hora de ouvir, é só você colocar aqui. É isso só para vocês terem uma ideia de como fica. Vou colocar um pouco de som aqui. Ele fica um pouco solto aqui, essa parte. Então, você tem que ajustar direitinho. Mas depois eu vou entrar aqui nos detalhes desse design, se ele é bom, se ele é ruim. E se ele te ajuda a deixar o fone aqui bem seguro na hora que você está fazendo exercício, por exemplo. Além do fone, o que vem na caixinha, claro, são os manuais e a garantia do fone. Porém, aqui não tem muito segredo. É um fone Bluetooth bem fácil de operar. E também vem um cabo USB-A para USB-C. Então, é um cabo bem curto aqui. Normalmente, para você conectar no notebook e carregar. Eu, pessoalmente, nem usei ele ainda. Eu carreguei só uma vez esse fone até agora. Mas eu usei o carregador do Mac direto na tomada. Então, acabou que eu nem usei esse cabo aqui. Afinal, como tudo está migrando para USB-C, eu tenho usado só o carregador do meu Mac para carregar basicamente todos os meus aparelhos. E por fim, começa daqueles fones que você tem aquela pontinha aqui, que é de silicone. Então, dentro do fone, vem um pacotinho aqui com mais algumas opções de tamanho para você ver qual que fica melhor no seu ouvido. Eu, particularmente, eu deixei a que estava padrão. Eu não tive nenhum problema com ela. Ela encaixa muito bem. Mas, como sempre, tem uma opção um pouquinho menor e uma pouco maior aqui, que vem separado. E antes de gravar esse vídeo aqui, eu coloquei lá no Instagram um eStories perguntando para vocês se vocês tinham algumas dúvidas. Então, as dúvidas que vieram de lá, eu também vou falar aqui durante o vídeo, para responder tudo o que vocês me mandaram. E para os próximos vídeos, eu vou fazer a mesma coisa. Eu sempre vou colocar um eStories lá, para vocês deixarem as suas dúvidas, para eu poder fazer aqui no canal e ter um vídeo mais completo. Então, já me segue lá. É da UnderlineMolly, mas eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo. E começando aí com as especificações do fone. Como eu falei, ele é um fone Bluetooth e ele vem com a tecnologia Bluetooth 5.0. E aqui eu vejo dois principais benefícios em relação ao usar o Bluetooth 5.0. A primeira é a conectividade, para você ter uma qualidade melhor da conexão. entre o seu aparelho e o fone. E em segundo lugar, uma melhor autonomia de bateria. E esse fone aqui, ele tem uma autonomia de bateria de 15 horas. E eu coloquei ele para carregar logo que ele chegou, uma vez só, bateria completa. E eu já tenho usado ele há uns 3, 4 dias, em diversas situações. Ou só saindo aí pela rua, ou também fazendo exercício. E até agora, eu não tive que carregar e ele está ainda em 50% de bateria. E para você saber como é que está a bateria dele, no iPhone, por exemplo, ele coloca lá um indicador específico para o fone Bluetooth. Porém, quando você liga ele, ele fala que ele está ligado e depois ele te dá um status de quanto está a porcentagem de bateria. No meu caso aqui, ele fala só em inglês. Eu não descobri ainda se dá para mudar para o português ou não. Porém, ele te dá ali qual é o status da bateria e qual é a porcentagem que ela está carregada. Depois eu vou dar uma olhada para ver se dá para mudar aqui o idioma do fone. E qualquer coisa eu posto lá no Realtors e no Instagram. Tirando isso de especificação, ele tem um driver de 9mm. Então, ele é um fone pequeno, ele é um fone Bluetooth. Porém, ele tem um driver decente. Principalmente o que você vai perceber é que ele tem um grave bem acentuado. Então, isso é um ponto positivo. Eu gosto de fone com grave um pouco mais pesado. Então, foi um ponto que eu gostei bastante. Mas eu vou dar um pouco mais de detalhe quando eu falar sobre a qualidade de áudio desse fone aqui. E no fone, como eu falei, você tem essas duas partes aqui. E eu acredito que esse lado aqui, que ele não tem nenhum botão nem nada, aqui esteja principalmente a partir do conector Bluetooth. Talvez o DAC esteja aqui também. E por fim, talvez a bateria ou talvez esteja uma parte da bateria em cada um dos lados. E do outro lado, você tem aqui a entrada USB-C. E depois, aqui na lateral, você tem os controles. Pro volume para cima, para baixo. E esse botão aqui no meio, que é a multifunção. Então, se você der dois cliques, por exemplo, ele ativa a Siri. Então, se você der dois cliques nele, ou ele ativa a Siri. Ou o Google Assistant, dependendo de iOS ou Android. Agora, vamos falar sobre design e os pontos positivos e negativos aqui. Então, em primeiro lugar, é um ponto positivo de você ter um fone que não é totalmente Bluetooth, como o AirPods ou o AirDots da Xiaomi. Que é que se você está aqui com o fone e ele cai, dificilmente o fone vai cair no chão. Porque ele vai segurar aqui no seu pescoço. Então, esse é um ponto positivo. E depois, você tem essas duas partes aqui um pouco mais pesadas no fone. E isso não é à toa. É para ela ficar aqui no seu pescoço e ela não se soltar. Então, esse é um peso extra para garantir que ele fique no seu pescoço. E aqui tem o ponto positivo e negativo. É que na maioria dos casos, de fato, isso aqui vai funcionar 100% bem. E se o seu fone cair, ele vai cair aqui para frente. E eu vou dizer que isso aqui funciona em 95% do tempo. Eu só tive duas situações que esses pontos aqui, eles fizeram o fone cair. E a primeira delas foi quando eu estava correndo. Então, talvez eu tenha colocado não perfeitamente alinhado aqui na frente. E eu comecei a correr. Daí, com o movimento da corrida, o que aconteceu foi que um deles foi para trás. E isso sim que puxou o meu fone para cair. Então, ele caiu de um lado. Daí, com esse peso extra dos dois lados, fez o fone cair totalmente no chão. Então, esse foi um ponto negativo de ter esse lado um pouco mais pesado. Mas, provavelmente, foi um erro de uso meu. Eu coloquei meio sem jeito. Depois que eu tive essa experiência, comecei a alinhar bem ele direitinho aqui. Daí, eu não tive mais essa queda do fone. Outro cenário que ele acabou caindo é em alguns exercícios bem específicos. Então, abdominais ou supino, você vai deitar para trás. Isso aqui joga o peso para trás e o fone cai na hora. Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou usando esse fone é jogar essa parte para frente e ficar ele aqui pendurado na frente enquanto eu estou deitado. Então, é algo simples de resolver. Mas, fica aí como dica para você que não quer ter esse cômodo extra. Apesar que, sinceramente, eu tenho esse problema com a maioria dos fones. O AirPods, por exemplo, quando eu vou fazer abdominal e eu deito, um deles costuma cair. E o único fone que, de fato, nunca tive problema é o headphone. Porém, por outro lado, ele aquece bastante durante o exercício. Então, apesar de eu usar AirPods e agora estou usando esse fone aqui, o que eu acabei fazendo foi o seguinte. O AirPods é o fone que eu uso no meu dia a dia. Então, na maioria do tempo, eu estou usando AirPods. Porém, agora, quando eu estou indo fazer exercício, eu mudei totalmente aqui para o fone C200 da Sony. Porque esse é um fone que, para mim, para exercício, está sendo uma opção melhor do que o AirPods. Agora, só um ponto bem importante aqui sobre exercício. Quando você faz exercício, você acaba suando. E esse fone aqui, eu não li em nenhum lugar, nenhuma especificação, nem no site da Sony e nem na caixinha vem escrito. A princípio, ele não tem nenhuma resistência à água. Então, mantenha em mente que ambientes úmidos e até o suor, ele pode danificar o fone. Porém, eu tenho corrido aí com esse fone regularmente e até agora eu não tive nenhum problema. Mas, como sempre, é bom avisar que se você suar bastante ou pegar chuva com ele, daí você pode ter problema com o seu fone. E agora, a parte mais importante, que é a qualidade de som. E esse fone aqui tem uma qualidade de som muito boa, principalmente considerando o tamanho dele, por ser um fone Bluetooth e um driver de 9mm. E como eu disse, ele é um fone, aliás, a Sony tem essa tendência de fazer fones com grave bem pesado. Então, esse é um fone aqui, quando você coloca uma música que tem mais grave, você sente bastante e ele tem uma resposta muito boa. É claro que ele é um driver pequeno. Então, se você coloca um volume um pouco mais alto aí, na casa dos 80% ou 90%, esse grave, ele começa a distorcer um pouco. Porém, isso é algo realmente esperado, devido ao tamanho aqui do driver. Mas, no geral, a qualidade de som dele é muito boa. É claro, como eu uso o AirPods a maioria do tempo, ele é o meu ponto de referência. Então, em relação ao grave, o fone da Sony é melhor. A única coisa aqui que ele deixa um pouco a desejar, principalmente em relação ao AirPods, é na separação do som. Então, no AirPods, você tem uma experiência geral um pouco melhor. Você tem uma clareza melhor do som. Isso é o que você perde um pouco aqui nesse fone aqui. Mas, se você vai comparar ele, por exemplo, com um AirDots da Xiaomi, então a qualidade de som dele é bem superior. Eu vou tentar aqui te dar uma ideia da qualidade de som e também da altura que ele chega. Eu coloquei aqui a saída do fone diretamente no microfone que eu uso na câmera e tentei colocar uma música. Então, eu vou colocar um pouquinho desse clipe agora pra vocês. E pra terminar aqui sobre a qualidade de som, uma coisa que eu percebi nesse fone é que pra você ter essa qualidade ótima do fone, é bem importante que ele esteja bem preso no seu ouvido. Porque quando ele solta um pouquinho, você vê que essa qualidade cai bastante. Então, provavelmente, a Sony usou aqui a questão do encaixe e do isolamento pra conseguir melhorar essa qualidade de som do fone. Então, é bem importante, caso você compre esse fone aqui, pra você experimentar todas essas pontas aqui de silicone pra ver realmente qual se encaixa melhor no seu ouvido. Porque daí você vai ter uma experiência melhor de som. E pra terminar, preço e custo-benefício. Esse fone aqui, no site da Sony, ele tá custando R$189,99. Isso é uma oferta de Natal, então, ele tá com um preço bem interessante. E por esse valor, eu acredito que esse fone aqui seja um ótimo custo-benefício. Porque, por exemplo, eu paguei na casa aí do 115 no meu Xiaomi AirDots. Porém, com certeza, se eu tivesse que escolher de novo e comprar um dos dois, com certeza eu compraria aqui esse da Sony. Porque apesar de ser legal ter o fone totalmente Bluetooth, ter a caixinha lá carregadora, eu realmente acho que na hora de pesar desse fato de ser legal um fone totalmente Bluetooth e um fone que tenha um fio só, porém com uma qualidade de som melhor, nessa comparação aí, pra mim, a qualidade de som vai ganhar. E realmente, a qualidade desse fone aqui é bem bacana, então vale muito a pena. E principalmente, pra quem quer fazer exercício, esse fone aqui me agradou bastante. E principalmente pra você aí, que tá querendo um fone pra fazer exercício, eu tenho usado somente esse fone aqui. Ele tem me servido muito bem pra essa finalidade. E no caso aqui, eu tô com a versão branca do fone, porém tem uma versão preta também, caso você ache que branca e suje bastante. Eu tô usando ele há alguns dias, então eu não tive nenhuma questão ainda dele sujar, nem de mudar a cor. E isso é o tipo de coisa aí que só dá pra observar ao longo do tempo. Então, se você quer um fone que com certeza não vai sujar, daí você pode ir também na opção preta. E pra fechar, se eu recomendo esse fone aqui, com certeza eu recomendo, porque eu dificilmente sairia do AirPods até pra fazer exercício. Ele é um fone que eu uso pra fazer tudo, mas como eu gostei bastante da qualidade do som dele e da facilidade aí de ele não ficar caindo o tempo todo, então eu optei sempre pra fazer exercício usando ele. Então, como eu fiz essa troca de um fone aí que custa quase mil reais pra um que custa 200, então esse é um fone que eu recomendo. E também acabei fazendo uma experiência, daí pra outras pessoas testarem o fone, e o feedback sempre foi bastante positivo, principalmente em relação ao grave desse fone. Então, com certeza, vale bastante a pena. E caso você tenha se interessado pelo fone, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde você pode comprá-lo. E mais uma vez, pra esse vídeo aqui ter sido imparcial, foi uma condição que eu coloquei pra Sony na hora de fazer a review. Em segundo lugar, o link que eu vou colocar aqui embaixo, ele não é afiliado, então pra mim, o que interessa aqui não é o ganho financeiro, eu realmente só recomendo porque eu gostei do fone. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha sido útil pra você. Eu espero trazer aí mais fones de ouvido pra vocês, afinal, é um assunto que eu gosto bastante. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, deixem seu like aqui pra mim, e também ativem o sininho das notificações. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho